Olá, sejam bem-vindos todos. Antes de começar o vídeo, se inscreva em nosso canal e deixe seu like. Hoje vamos falar sobre Estrela Binária da Via Láctea vai explodir até o fim deste século. Explosão da V Sagittale poderá ser vista no céu da Terra, provavelmente em 2083. Hoje a Estrela Binária V Sagittale, ZG, é pouco visível para nós, mas até o fim do século XXI ela se tornará o astro mais brilhante do nosso céu. De acordo com um anúncio feito durante a 235 reunião da Sociedade Astronômica Americana, a estrela irá explodir dentro de alguns anos. A V Sagittale é um sistema binário composto por uma estrela comum que, enquanto órbita uma anã branca, derrama sua matéria sobre ela. Sistemas do tipo já foram observados no Universo, mas a peculiaridade deste é sua luminosidade, 100 vezes mais brilhantes que os outros. Outro fato que diferencia essa estrela binária são as massas das estrelas. A comum é 3,9 vezes mais massiva que a anã branca. Tudo isso resulta nos ventos fortes ao redor do sistema binário já anotados pelos especialistas. Nas próximas décadas, a estrela brilhará rapidamente. Por volta do ano 2083, sua taxa de acúmulo aumentará catastroficamente, liberando massa a taxas incrivelmente altas sobre a anã branca, com esse material em chamas, explicou Emeritus Bradley Schaefer, um dos astrônomos que realizou a descoberta, durante a reunião. Nos últimos dias dessa espiral da morte, toda a massa da estrela companheira cairá sobre a anã branca, criando um vento supermassivo na estrela que se fundirá, aparecendo tão brilhante no céu quanto a estrela Sirius, possivelmente até tão brilhante quanto Vênus. Os especialistas explicam que outros astrônomos já haviam notado as particularidades desse sistema binário, mas foi apenas recentemente que as observações permitiram compreender o quão rápido o fenômeno está acontecendo. Estudando essa diminuição rápida da órbita, o destino do VESG está selado, afirmou Schaefer. Segundo ele, como a estrela comum é muito maior que a anã branca, a taxa de transferência de massa aumenta exponencialmente. Por isso, a previsão é que, nas próximas décadas, ambas entrem em espiral, o que aumentará o brilho do sistema. Inevitavelmente, essa espiral chegará ao clímax, com a maioria do gás da estrela normal caindo sobre a anã branca, tudo nas últimas semanas e dias. Essa massa em queda liberará uma tremenda quantidade de energia potencial gravitacional, impulsionando um vento estelar como nunca antes visto e aumentará a luminosidade do sistema para um pouco menos do que a das supernovas em pico, explicou Schaefer. O ano de 2083 é apenas uma previsão, segundo os astrônomos. A incerteza da data é de mais ou menos 16 anos, principalmente porque não temos registros históricos do sistema, disse Juan Frank, um dos especialistas. Portanto, o fenômeno será aproximadamente entre 2067 e 2099, provavelmente perto do meio desse intervalo. A última vez que uma estrela apareceu tão brilhante em nosso céu foi em 1604, quando o fenômeno foi observado por Johannes Kepler. Agora, as pessoas de todo mundo podem saber que verão uma maravilhosa estrela vizinha como a mais brilhante do céu por mais ou menos um mês, brincou o especialista. O que achou deste vídeo conte para nós nos comentários. Se inscreva em nosso canal e deixe seu like. Obrigado a todos e até o próximo vídeo. Obrigado. 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 Obrigado.